Então fala galerinha, Ministrinho Neto na área. Era muito boa essa época de Ministrinho Neto. O vagabundo ficava muito puto por causa do vagabundinho lá do PUBG. E essa aqui galera é a Glória. Tomou. Aqui tu tem que saber jogar com ela, cara. É a personagem mais forte e mais difícil de jogar no T3. Pelo menos dos iniciais, né? Ela tem esse tiro em zoning. E eu não conheço esse mapa, então eu tô numa desvantagenzinha aí. Ela tem essa granadinha aqui, que ela joga depois de um segundo do explode. E ela tem o ultimate, que é a granada principal, que ela joga numa área. E ela explode espalhando outras bombas na região. Então todas as habilidades dela é de zoning. Tem que ficar dando predict. Tu vai bloquear áreas. Os caras não vão conseguir passar. E se eles tentarem passar, tu vai dar um tripo. Quadra. Quinto. Quina. Penta. Exa kill. Os caras não conseguem passar por ela. Então tu vai bloquear a corredor. Tu vai fechar a região. E é nesse estilo aqui, ó. Os caras não conseguem jogar. Não conseguem jogar contra ela. Mas tem que ter noção de jogo. Essa personagem aqui me lembra o Dread. Do Paladis. Eu sempre vou fazer comparação com o Paladis, né? Agora eu vou de logo. Nossa. Voltava, voltava, voltava a pegar minha vida. Eu sempre vou fazer comparações com o Paladis. Que tinha um Dread que ele jogava também muito parecido com ela. Jogava essas bombinhas e tinha um arpão como segunda arma. E ele também faz essa função, a mesma função de zone. Zoneando área. Só que pra jogar com ela, tu vai ter que ter noção de jogo. Se tu não tiver, tu vai foder teu time, tá ligado? Agora pulou o vagabundo e me deu um trauleto. Eu gosto muito de personagem de zone, mané. E o bom com ela é que tu não precisa ter uma mira boa. E nem nada do tipo. É só tu tendo saber aonde vai brotar o inimigo pra tu fazer aquele predict. Jogar a bombinha ali. Porque ele vai passar, vai tomar, ó. Vai tomar. Não tá lá, tomou lá, ó. Eles vão tomar. Sempre vão tomar dano dela. Dela. Só que jogar com o tiro automático. Atrapalha um pouco com essa personagem aqui. Depois eu vou desativar. E o dano é absurdo. Todo personagem de zone, ele tem esse dano alto. Aqui não passa ninguém, ó. Ó, ó. Ou o dobo, ou o triplo. Não passa, filho. Não passa. Não tem como. Duas bombinhas já é 4,4 cento de dano. 4,2 cento. Ai. Muito boa, cara. Muito boa, brasileirinha. Eu acho que ela é brasileira, né? Cristina. Sei lá qual é o nome. Pelo menos parece brasileira, né? Escutei o passinho aqui e já tomou, ó. Ih, tomou lá atrás também. Ih, olha a ult aí, ó. Que que é isso? Tá acontecendo um massacre aqui, hein? Esse vídeo vai pro X. Não vai dar pra postar aqui, não. Que personagem linda, filho. Tem que saber. Vamos lá, rapaziada. Mão do cristal. Vamos dar uma brincadinha aqui. Esse mapa aqui já... Aqui tu já joga aqui mesmo, ó. Entrou no corredor, tacou lá na frente. Tá lá. Já foi, já. E aí tu vem, ó. High ground. Com ela muito forte também no high ground. O difícil é pegar aqui, ó. Quando o cara tá correndo assim. Esse tiro automático atrapalha um pouco. Pegar um high ground. Ó. Bombinha lá, que é onde eles nascem. Eles já vão nascer tomando dano. Pula, minha filha. E toma. Aqui cristal esquece, né? Dando absurdo. Esse mapa aqui já é mais aberto. Ele já é mais difícil de jogar. Aí. Na hora que eu ia fazer a ult. A ult desse Hunter aí é muito quebrada, filho. Tu toma ali um porradão dela, vai tua vida toda. Cansei de morrer já nessa porra. E aí a gente vem naquele esquema, ó. Ele sempre brota aqui. Botou a cara ali. Já vem duas bombas em seguida. Pum. Ele vai tomar dois danos. Vai morrer. E não vai entender nada, filho. Já faz ali, ó. Onde eles vão brotar, ó. Tomou a ult ali. Não pode passar, ó. E aí tu zoneia aqui, ó. Se passar, vai tomar. Aqui também. Olha o dano disso. Dois e cem, filho. Olha o dano. Olha o dano. Já faz ali. Ó. Faz a bomba rebimbá. Olha lá. Tomaram duas. Que isso, filho. Criminoso. Criminoso essa Cristina. Agora aqui, ó. Ó. Pra finalizar. Ali eles não vão arrumar nada. Aqui eles não vão passar também, não. Sai fora. Sai fora. Tá lá, rapaziada. Melhor personagenzinha do jogo. Gosto muito de brincar com ela, mas é difícil. Então, eu juro.